Música 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 Pra quem gostou das imagens de Sprites! Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Raios! Bem parecido, vamos só confirmar, barulho e mão em cima. Pra quem gostou das imagens de Sprites! Barulho e mão em cima pra quem gostou das imagens de Raios! Vamos votar então, levanta a mão quem... Levanta a mão quem quer votar no Sprites! Vem, vem, vem! 22, 23, 24, 25! É isso mesmo! Eu contei, pode falar! É isso, mas é isso! Sprites no A0, demorou? Bora, bora que bora! Nada tá perdido, vem geral com a mão aqui! Levanta a mão, hein! Vem, vem, vem! Má da elimin, sickness para quem não sabe. Vem já rique mówi, é isso! Vem, viamo! Agora você não tem tocação, tem que, tem que, tem que suck! Acpor aqui é, um . Coa, te ou não tem, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. É de caralho, é de caralho, é de caralho A minha história se procurou, porque chuparam sem perder Só que eu vou mostrar que o churete tem argumento pra ter E por isso que a Fiona vai chegar e vai desenvolver História sabe que eu sou pique biscoito Porque eu sou pronto pra despedaçar você Fica no farelo, isso eu não tenho Tipo MC, cara, eu sou louco amarelo Porque eu quero bater, só que eu quero amar Eu quero amar o elo, yay E por isso agora eu vou fazer, essa filha é sensual O salvei lá pro chorão, o céu é azul Na rua de São Paulo não Diego, esse garaje na praia Na verdade eu nem entendi nada Como que você chorou se você perdeu e o meu escritório é na praia Tengo, eu tenho que ensinar Na verdade você é quadrujante Eu vim te bater, porque duvido Você é farsante, não é constante Você é vivante, vai tudo uma boa no que veste Drag, eu vim de tão tão distante Pra ganhar a batalha da best Probebeceu, sabe qual a sua importação O seu escritório é nadar, é o meu em todo lugar Porque eu tranco no patão Sem ser entender, faço poder Porque eu chego e eu proceder Assim como o tempinho da base, hoje eu vou estar a fazer em você Probeceu, meu mano, você não entende, você se comporta Como que você rima no vagão, você não tá do que o mato Na plataforma digital Eu vou matar, a boteja eu te explicar Você não vem e o divagão pega porque seu cérebro não vem só de vaca E aí, na plataforma digital? Qual o cu tem se arrumado que ele rouba logo? Probe então, qual o que eu tenho se expulsado? Isso aí, é casa de aposta Isso diferente é outra proposta Se você falou negra, segura a pronta E segura essa resposta Eu valho o olho, não valho o prazer Sou um passarinho que cria uma asa Pode ficar com a sua casa Casa de aposta, só passa da casa Isso você não entende o que eu faço, meu mano Essa é que é a pena Você não imaginava que o tigrinho me apertei para não fazer a tendra Alô, copa, sabe que agora é um teste que o tigrinho Eu só faço frio, você é como um passarinho do tripe Ó, cê morreu, xiii, yei Cê tá entendendo? Você não entendeu? Essa porra, ela foi periça Sei que cria você no maior crime Uma hora somente Eu a sua vez, eu a sua vez, eu a sua vez A verdade é a voz, eu sou feliz Sua vida funda é uma chance, eu amo Tem intenção que eu sou uma conquista Já que nem cê se me entende Pelo na verdade, pode ver Que cê é vagabundo Cê viveu sua vida, não tu minta Por isso no rio me falava de outro mundo Fechou, fechou por ser família Vamos fazer barulho rapidão Vamos fazer barulho na mão Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de raios Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de Spratx Barulho pra quem quer terceiro round Terceiro round na casa, então família Vem chegar com a mão lá em cima Quem quer terceiro round, salento, maluco, fabuloso Visto o quê? Spratx Então vem geral, vem geral Agora eu vou me dar pra inscrito Spratx começa? Nada Vem mais Raios começa Terceiro round, vocês não deixaram Vem geral, vem geral Com a duas mãos de rapido, tá? Vem geral, vem geral É dez reais Uou, 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 Uou... O que acontece, você vai me matar com um treino no meu peito Só que eu odeio o policial sem ter deedito Você falou que eu tô logo ultimo, te senti cor e tá no meu peito Vou começar, vou continuar, peço o ratapá Eu vou chegar na frente que eu tô pendo, vai sentir meu nome E aí, e agora eu vou chegar, e agora eu vou abrir um segundo Trouxe pra você na terra, precisa de trinta, é apenas um segundo Mano, tô muito desembolado, por isso que eu rimo no instrumental Não é arquiteto, é 45, nesse ano você vai viver no nacional Espera um pouco, na verdade mano, hoje eu tô pouco pra tu Tesouro sou eu, o que que é você? Se eu sou um tesouro, é dentro do Bacu Batalha da Leste mesmo, você não sabe E eu falo, esse que é o teu conceito Você falou que eu ia tomar três tiros no peito Mas agora eu vou te explicar, porque seu garoto é aí do menino Os tu me das contas, eu não tenho intenção, porque os recentais tomaram é que eu tá tiro Eu não vou ter muito mal e tentativo, só treme de fato É porque a minha referência, ela nas costas, morreu um quarto Sabotagem não entende, sabem que agora essa volta sua mente E se você quiser, ganha de novo, vem com o menor que me entende Por isso que eu vou te dar pra mim, agora você não entende Na verdade, agora eles não querem ver nós Sabotagem é como a mania, tem impostor entre nós Já que nisso você não entende, o que eu falo Agora eu te bate com a frase O que das contas, se você é esse motor Olha o palco, sai da minha espacionagem Por essa só que agora, eu sigo logo Improvisando, o sistema é logo uma merda Faz os nervos, te melo, te amo Entendeu? Eu preconceito, sempre que nem escrita na ráfuga Só que hoje eu conheço teu saco Pera só do meu, segue de novo Quem quer te bater, meu mano? Esse é o problema Ai, eu sou super jovem Você não entendeu, eu amo Eu não choque no sistema Só que se você não entende o que eu falo Na verdade, eu não caio Eu sou um super jovem Você é a Percy Jackson O ladrão de raios Provo, eu vou botar no prato O barulho Pepe Rock Eu sou da puta grande A grande amor de isso Aê família, apuram a gente Quem começou? O barulho parte da sua série O barulho de raios Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Strat Strat passando pra próxima família, mas aí, muito barulho pro raio